e estamos de volta com mais um g beleza podcast e o tema de hoje eu trouxe uma mulher gente pensa que você é uma pessoa que estuda que entende desses assuntos ao tema o tamanho do tema que eu vou falar que vocês como manter a frequência alta e a mente positiva diante do cenário global que vivemos eu amei o tema viola a Ana já esteve aqui conosco falando sobre o poder da mente que uma hora foi muito pouco né a Ana Retori ela é terapeuta integrativa atende aqui em Datuba e atende online também gostaria que você se apresentasse primeiro vou agradecer você tá aqui comigo e falar sobre esse tema que é muito relevante vai ajudar muita gente que ela ela tem muitas dicas legais assim eu já tô amando o tema aqui e fica à vontade Obrigada G bom primeiro eu quero agradecer por você ter me convidado novamente para tá aqui é um bom sinal eu acredito com certeza adorei é muito bom mesmo a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento é um pouco da nossa energia e aquilo que faz sentido né para gente então é para mim é uma honra de verdade gratidão por você ter me escolhido para fazer parte aí desse podcast de final de ano muito bom mesmo importante esse tema nesse momento e bom meu nome é Ana Retori eu trabalho como terapeuta integrativa eu digo que eu sou treinadora de a mente porque o tema terapeuta é meio assustador eu acho que as pessoas então eu gosto de dizer que eu sou treinador eu treino as pessoas para saberem lidar aprender lidar com a mente delas né e a mente ela é a base de tudo então a gente vai ver bastante aqui hoje isso né que a mente ela tem essa essa função de ser a base né a plataforma de tudo vai acontecendo inclusive as nossas emoções então a gente aprender a lidar lidar com a mente aprender o que é da mente o que não é o que da gente que não é é muito importante tá eu atendo né hoje eu atendo na minha casa eu atendia no espaço agora eu tô tendo de volta né a energia sempre o universo me devolve para dentro da minha casa e você eu tenho online também ou não atendo online também com certeza né vídeo ou por lá pelo WhatsApp Meet Zoom essas ferramentas né e eu tenho um espacinho lá na minha casa né onde eu atendo lá também que sempre eu acabo voltando para lá e tá tudo bem tá tudo certo mas é isso tá e você percebe que não podcast geralmente assim eu trago duas pessoas né e no nosso quando eu te amo você tem que ser só você né na questão não rende uma hora que trazer outra pessoa que vai dividir o tempo com você aí não dá é dá para gente fazer tipo um podcast de três horas é quem sabe eu deixo a pessoa falar uma meia hora olha eu tenho um projeto te convidar um dia para gente fazer um podcast com a Ju que é a minha amiga que é astróloga né mas eu ainda tô tentando convencê-la a gente eu tenho outro convite que eu vou fazer depois para você tá ótimo é eu acho que é um desafio mesmo Ana nos dias que a gente tá vivendo é da gente conseguir está observando a nossa energia é e tá mantendo a nossa frequência em alta porque de tantas coisas que acontecem assim eu tenho um hábito hoje eu aprendi a assistir e ouvir coisas que me fazem bem faz muito tempo que eu não vejo TV jornal eu escolho realmente o tipo de conhecimento o tipo de assunto o tipo de música que eu quero que a gente sabe que tem uma relação direto com nossa frequência né direta a gente vai falar acho disso mais presente né direto e qual o desafio da gente manter essa frequência sempre alta no nosso dia a dia é eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta mesmo é conquistar esse alto controle da nossa mente e essa autonomia nas nossas emoções como eu falei a mente ela é a plataforma onde tudo né então ali como diz a música onde tudo que se planta cresce né e nem sempre que floresce é o amor porque vai depender do que você dá semente que você planta na tua mente aí vai gerar uma emoção então assim dentro desse contexto que a gente tá vivendo esse cenário lidar né com todas as frequências com todos os incentivos né que o sistema nos oferece de levar a gente para uma frequência de separação de medo de escassez a gente sair né desligar essas frequências né se desconectar se desidentificar dessas frequências para elevar o nosso padrão por um padrão de frequência de frequências elevadas né como a coragem alegria a gratidão é desafiador então como você falou né a o desafio maior é você se manter na auto observação mesmo a gente vai falar bastante disso hoje porque nas situações de vida que a gente que a gente experimenta né a gente tende né a gente tende a reagir a partir daquele conteúdo informativo né as informações que já estão dentro do nosso inconsciente subconsciente aquele conteúdo emocional aquele conteúdo mental que vem das nossas crenças padrões de condicionamento transformar esses hábitos é um desafio né mas é o que eu digo né tudo que é que é muito benéfico eficiente que as coisas mais eficazes para o nosso para a nossa felicidade que eu acho que no resumo da ópera todo mundo quer no fundo no fundo é ser feliz e realizado né e isso engloba tudo né todas as nossas fortalezas engloba é o maior desafio aí é justamente você ter essa esse autocontrole né esse autocontrole essa essa presença na vida né então é isso porque eu digo sempre assim né que a gente a gente como naquela velha frase né que é uma máxima que tá na bíblia tá em várias escrituras né que a gente é livre para escolher ou a gente é livre para plantar né só que a gente vai sempre é colher o resultado daquele plantio então é muito importante a gente começar né e as coisas mais eficientes elas estão disponíveis gratuitamente para a gente né sabe o que é legal a gente falar assim é voltar um pouquinho que eu perguntei já o tema fala de de alta de frequência alta mas é legal você tem muita gente que gosta desse tema de autoconhecimento mas é importante falar que tem pessoas que não sabem o que é freqüência o conceito que é super importante a gente falar aqui para as pessoas que estão nos assistindo ou irão nos ouvir pela rádio também bom é tudo no universo tudo que existe no universo eu vou falar a partir do da do pensamento da ciência ciência lilarial que é uma ciência que estuda as leis universais não vou falar do conceito a frequência né de da física mas que vai dar é mas é exatamente porque hertz entra junto tudo é hertz né tudo funciona a partir de resto que é a forma de medir a frequência né como a gente mede só que a gente universo tudo que existe no universo né é energia frequência e vibração nicola tesla já falou bem né já deixou bem claro isso que você quiser compreender né deus e universo pense a partir de energia vibração e frequência então tudo a energia nós somos energia universo energia essa xícara energia é o que a gente não tá vendo que a gente tá vendo a energia e as a vibração que cada energia que cada energia ela tem a que a gente chama de frequência qual frequência né vibracional daquela energia qual é a frequência vibracional da desta garrafa de uma música de uma música da água é do teu do teu cá tudo é tem uma frequência tudo gera uma frequência né da frequência tem coisas que vão se moldando para chegar até numa uma matéria e tem coisas que vão ficando né de mal uma outro tipo de matéria que a gente não enxerga né mas tudo a frequência tudo a energia tudo a vibração a mas tudo tudo qualquer coisa que você pensar qualquer coisa não interessa que você for pensar se você falar banana é energia frequência vibração se você falar o amor a energia frequência vibração então é tudo isso né eu vou até aproveitar o gancho aqui para indicar um livro que é maravilhoso que eu indico para todo mundo assim que eu já li ele 13 vezes assim ele é maravilhoso mesmo é um número cabalístico 13 né um número que abriu 13 eu já li você leu 13 eu falei não acho que entendi errado não 13 é porque é um livro muito fique muito filho anotar qual livro é final então eu vou ler fino e é maravilhoso porque assim só que é didático e ele é super mega explicativo deixa claro e quanto mais você lê mais claro fica tá é um livro que aparentemente é comercial mas é extremamente assim é profundo porque ele foi escrito pelo de pachopra que ele é um hindu então é todo baseado na filosofia védica hinduísta e também como ele é ativista quântico ele estuda muita física quântica ele fez uma mescla né da linguagem é da índia né com a física quântica e com a medicina que ele é médico então é maravilhoso o livro que as sete leis espirituais do sucesso cara leia o livro e aplica porque tem aplicações ali do primeiro capítulo até o sétimo que são as sete leis que se você aplicar é eu li esse livro primeira vez em 2015 depois numa semana eu tinha eu li ele quatro vezes olha eu fiquei bem assim muito empolgada com o livro e depois eu fui lendo e eu fui o meu livro nem eu não consigo emprestar para ninguém deixa eu só colocar o meu celular no modo avião não vê ficando vindo mensagem e aí eu fiquei eu não consigo emprestar para ninguém que ele é completamente escrito ele é completamente grifado porque cada vez que você lê você cai uma ficha você se dá conta tem um site exatamente porque cada cada vez que você cada conhecimento que você adquire vai desbloqueando códigos aí dentro de você que você acessa novas coisas se abre para novas coisas né o ano e qual a as vantagens da gente manter essa frequência alta e a mente positiva o pensamento positivo olha eu acho que a maior vantagem é que você vai se aproximar muito mais a tua essência né da tua frequência original que a sua essência pura sua essência original e você vai se distanciar daquele programinha né que faz tanto a gente sofrer que é o ego né a nossa mente né a gente falar e a mente é isso a mente aquilo na verdade a mente é um espaço e ali a gente instala programas é a gente e o ego é um deles né tem uma frase do yoga né que é uma frase védica que fala assim que a morte do corpo não é a morte do ego a morte do ego morre quando a ignorância em nós morre e isso né a elevado a frequência manter a mente positiva né você vai te aproximando da sua frequência original que faz você ter novas atitudes fazer novas escolhas ter decisões diferentes na sua vida né então tudo melhora na nossa vida quando a gente tem essa quando a gente eleva a nossa frequência não tem não tem uma coisa né as vantagens são infinitas porque nós somos as deusas e os deuses criadores da nossa própria realidade então tudo que a gente mantém no campo da nossa mente por um determinado tempo a gente aquilo acaba se tornando a nossa realidade quando a gente leva a nossa frequência naturalmente a gente tá numa mentalidade mais positiva né vibrando em frequências mais altas a gente acaba criando realidades mais prósperas mais abundantes mais grandiosas multiplicadoras nutridoras eu quase os novos hábitos no nosso dia a que a gente pode estar incrementando na nossa rotina que vai ajudar a manter essa frequência alta e essa mente sempre positiva a gente vai precisar realmente é primeiro é disciplina observação é querer olha essa é fácil de responder porém é um desafio no meu na minha opinião né porque é tudo está como eu falei como nós somos as deusas e os deuses criadores da nossa vida tudo se resume na nossa decisão nosso poder né no nosso se apropriar desse poder que a gente tem de fazer escolhas conscientes e tomar decisões com clareza que decisões que são essas decisões que respeitem a nossa natureza mas o que quer dizer isso Ana respeitar a nossa natureza escolhas que gerem leveza na nossa vida todas escolhas que gera leveza expansão que gera expansão é que gera fluxo na nossa vida né vai vai ser vai ter uma vai ter um efeito vai ter um impacto muito positivo no teu na teu resultado né então é as coisas que são naturais na gente não pesam então é fácil né o que acontece no meu na que eu falei que é desafiador é que como a gente né eu falo que a mente foi né foi construído a gente é a gente foi a gente recebeu eu acho de presente desse sistema um labirinto da nossa na nossa mente onde é tão difícil a gente compreender qual é a retação qual é a escolha que vai é que vai ser mais grandiosa para minha vida porque a gente faz escolhas baseado nas crenças que estão instaladas na nossa mente e não na verdade que está no nosso coração e isso é determinante para que a gente desenvolva né essa disciplina essa clareza porque ter só disciplina mas tá cego de que escolhas eu tô fazendo verdade não faz sentido sim e tem que sentir né sim tem que sentir o coração que realmente é a mesma então assim o teu corpo é muito importante falar isso o teu corpo sempre vai dar sinais se aquilo é leve para você ou é pesado é pesado tá você tá agindo contra a sua natureza a partir de que momento e como porque é é lógico dependendo do momento de de conhecimento e de abertura que a gente tem para perceber para começar a perceber sim ter clareza do que né primeiro vamos lá tá lá no livro que eu indiquei isso que eu vou explicar o nosso corpo né ele está conectado com o corpo universal com o corpo cósmico é como se existisse um computador cósmico universal onde tudo está ali e o nosso corpo ele tem é ligação direta porque ele não sofre né as interrupções do nosso ego né então o nosso corpo ele sente muito mais rapidamente o que vai funcionar para gente do que a nossa mente a nossa mente ela sempre vai te levar para o mesmo para aquilo que ela já conhece para aquilo que já é o confortável para ela ou é o cômodo para ela o teu corpo não ele vai te orientar né nas sensações dele aquilo que vai ser mais grandioso que vai funcionar para você então você pode sentir as sensações do corpo é na garganta um aperto no coração uma contração no estômago entende você vai sentir de alguma forma a partir do momento que de você parar antes de tomar uma decisão e sentir é leve isso é então eu falo sempre que a gente precisa a gente tem muitas habilidades para ser desenvolvidas a gente vai falar um pouco disso também só que a gente se desenvolver acho que prioritariamente duas habilidades ou começar a usar que é habilidade de questionar e de intuir nós precisamos começar a funcionar a partir da nossa intuição é ela não interessa a gente acaba ignorando e não interessa se você tá numa reunião de executivos se você tá numa resolvendo um contrato fechando um contrato de bilhões ou se você tá resolvendo uma simples uma tendo uma simples decisão tem que tomar uma simples decisão de eu vou passar o na a ceia de natal na minha prima ou na minha tia o que é mais leve para você é isso que você tem que fazer e não questionar não questionar começar a confiar né confiar na decisão naquilo naquilo que o teu corpo está a energia está te direcionando a sua intuição está mostrando porque não adianta só você saber o que é frequência entender intelectualmente racionalmente isso é fácil tá no Google tá em livros tá em todas as escrituras de alguma forma tá lá a questão é como eu me torno isso como eu vivo isso na minha vida isso é o desafio aí que o bicho pega porque eu falo que as coisas mais eficientes são as mais desafiadoras porque estão gratuitamente disponíveis para gente ou não tô falando em desafio vou pegar o gancho né como a gente manter a nossa mente positiva diante de tantos desafios que a gente enfrenta no trabalho questões familiares relacionamentos né Código que você dá olha com decisões e escolhas conscientes e evitar exageros de todos os níveis excessos né excessos tá isso vale para emoção vale para relação vale para comida vale para bebida vale para atividade física vale para os pensamentos faz mal eu estar na internet faz mal eu assistir televisão não faz mal eu aquilo estar me controlando a dose a partir do momento que eu me torno adicta viciada dependente daquilo aquilo vai me fazer mal entende então eu acho que né eu falo é a gente desenvolver na nossa vida né um estilo sabe que nem os arquitetos falam minimalista se primando pela qualidade não pela quantidade entende eu vou escolher algo bom para eu para eu ver na TV qualidade e não quantidade eu vou escolher um prato que me traz satisfação e não pela quantidade que a gente tem né mania vou lá no restaurante vou escolher pelo preço ou restaurante que a custo-benefício cara tem coisas que custo-benefício é maravilhoso mas tem coisas que a gente precisa primar pela qualidade ponto então a qualidade do pensamento a qualidade da emoção a qualidade das suas ações a qualidade da tua respiração para você ter uma ideia como isso é tão verdade que na no yoga a saúde a longevidade ela não é medido pelo por nada mas pela além da quantidade de vezes que você respira porque não é quantas vezes você respira mas a qualidade da tua respiração porque quanto menos respiração você tiver mais tempo você vive a tartaruga respira quatro vezes por minuto e vive 200 anos a gente respira vinte vezes por minuto entende então assim é é sobre isso né sobre parece uma coisa boba uma coisa óbvia mas não é verdade é uma coisa muito importante da gente da gente trazer porque é muito é muito delicado e muito desafiador a gente por exemplo tomar decisões quando a gente a gente tá com a mente lotada de coisa é ineficiente é ineficaz não vai trazer resultados bons para você não vai gerar uma frequência boa mas a gente vai aprendendo isso é dura as duras penas né porque a gente escolhe por isso que eu falei que é mais que é o que é o que fazer para manter né ou para é ter escolher tomar decisões escolhas e decisões conscientes para tomar decisões e escolhas conscientes até para isso eu tenho que fazer uma escolha de começar a entender como eu faço isso como que eu faço escolhas e decisões conscientes eu sei que você falou no início que várias vários comportamentos várias atitudes várias coisas que nós temos para elevar essa frequência nossa existe de forma gratuita tá aí pra gente usar a gente sabe também que a conexão com a natureza é muito rica é muito rica com certeza a partir do momento que você tá mais em contato com a natureza que você escolhe um alimento mais natural que você escolhe consumir mais legumes verduras e frutas tudo isso faz com que realmente eleve essa frequência e melhore essa qualidade de vida para a gente sim que a gente tanto busca né vai eu quero a qualidade de vida mas tá aqui que você tá fazendo para com que isso realmente aconteça de fato né verdade a conexão e a presença da natureza na nossa vida eleva bastante também muito muito porque nós somos natureza né ah como eu me conecto com a natureza tem alguma técnica tem não é só você estar com a natureza e se permitir porque a natureza ela vai fazer o processo por si só porque nós somos natureza assim como a natureza nós somos feitos do mesmo dos mesmos elementos que a natureza de fogo água ar terra e éter né distribuído numa numa tabela periódica bem gigante né cheio de elementos e a natureza ela tem por si só o poder de harmonizar de harmonizar a gente de harmonizar nossos chakras dia de equilibrar o nosso campo eletromagnético não precisa nada você só chega lá numa graminha perto de uma árvore senta põe teu pé na grama mas é incrível né a gente sabe a gente sente que quando eu vou fazer a caminhada eu gosto de caminhar geralmente a gente gosta de caminhar sozinha contato com a natureza os pensamentos fluem aquela decisão que você tinha dificuldade ou que você aquela solução que você tava buscando quando você está com você aqui é a mente está em contato com a natureza parece que as coisas realmente você fica mais tranquilo né com certeza sim porque primeiro que a natureza ela vai trabalhar todo o equilíbrio do teu campo que nós somos magnetismo e eletricidade a gente tem um campo eletromagnético e que os conflitos da mente oscilação emocional vai causa um caos ali naquele campo eletromagnético a natureza ela vai estabilizar esse campo ela vai equalizar essa energia ao equalizar essa energia você consegue retornar para tua casa é como se a natureza fosse a faxineira ela vai lá faz uma faxina na tua casa você falou não vou entrar aqui nem a pau porque tá maior bagunça aí vai lá faxineira limpa tudo e aí que acontece agora sim eu vou entrar aí você ancora você encarna no teu corpo de novo porque a nossa consciência ela foge a no mínimo desafio mínimo desafio ela já quer fugir e aí quem que toma conta da tua mente quando você não está em casa né o piloto automático não é a tua consciência é o teu ego que já faz tudo baseado em tudo que já foi e não queria nada de novo nada de diferente porque já tá acostumado com aquilo né o papel do ego não é ser criativo né a nossa criatividade tá em outra parte ele é o expressa o que expressa ele é quem expressa ele não tem um papel na nossa vida de ser criativo nós somos a criatividade a partir do nosso a nossa habilidade de intuir de imaginar né então quando a gente não está presente no nosso corpo na nossa vida é o piloto automático é esse ego que toma conta é por isso que é tão é desafiador para gente ou é tão é muito conflituoso lidar com situações por exemplo porque às vezes se vê repetindo padrão você não sabe da onde que vem como que pode estar de novo nessa nesse rolê com a mesma começa o cara no outro corpo né com a mesma meu com o mesmo tipo de parceria só que numa outra numa outro cenário entende é porque você não se apropriou você não tá não tava e a natureza ela te dá isso você chega lá e faz assim voltei agora eu tô tendo clareza é como se tivesse eu enxergo eu tenho clareza tomar decisões eu tenho clareza para decidir para saber onde eu vou eu consigo sentir no meu corpo o que que é leve que é pesado para mim para onde eu tenho que ir é lá que eu vou essa parceria que vai expandir minha vida que vai expandir a vida a nossa vida de todos os envolvidos com a mente você não consegue tomar esse tipo de decisão sabe uma coisa que eu decidi fazer eu sempre foi muito produtiva fazia mil e uma coisa ao mesmo tempo continuo sendo muito produtiva mas eu escolhi eu não quero mais atropelar e fazer nada correndo mas eu quero ter calma para fazer as coisas tranquilidade porque assim é uma vida de muita correria então eu escolhi agora e a gente tá me fazendo muito bem ótimo mas demorou uma vida demorou uma tipo vinte por cento da vida que você não sabe né quando você tem de vida ainda mas o importante é que a ficha caiu entende e não importa a ficha cai quando a ficha cai a gente pode ficar aqui 24 horas falando vai ter gente que vai achar uma besteira vai ter gente que vai falar cara ela super me conectei com essa com essa energia e com essa verdade e vai ter gente que vai saber que é mas vai fugir por mais anos verdade entendeu e tá tudo certo e aconteceu comigo aconteceu com você teve um momento que a gente já sabia mas a gente tava fazendo se fazendo de salame né então assim ele tá tudo certo porque na hora que a água bate aqui ó no nariz aí a gente vai ter que tomar uma decisão muitas vezes a questão é que muitas vezes quando a água bateu aqui já fica aí tem momentos tem situações que é irreversível tomar uma decisão diferente eu não acredito no impossível mas baseado na mente humana né tem momentos que a ficha cai quando a pessoa já matou o corpo dela de todas as formas possíveis imagináveis e aí não tem mais jeito vai ter que voltar uma próxima para tentar de novo então é uma decisão porque a nossa saúde né a nossa saúde do corpo da mente das emoções ela está totalmente entrelaçada não tem essa separação não existe na verdade nessa separação e fala qual é uma experiência sua pessoal no teu dia a dia no teu ritual que você geralmente faz para manter essa frequência elevada essa mente positiva aí algumas experiências várias né que você tem em números nossa G ó eu vou falar para você assim que eu vivo é eu vivo por duas razões para evoluir e para servir então eu vivo pela minha evolução e pela minha missão nada mais me interessa e essa decisão eu tomei em 2012 né foi uma virada de chave que eu tive na minha vida e desde então eu vivo para isso nada mais me eu não me permito nada que me distraia você virou essa chave e aí eu atropelei várias coisas passei por várias situações como eu falei muitas distrações então mas eu tinha uma coisa dentro de mim que é a força de vontade e a ansia né porque eu acredito que a qualidade que deus mais admira em nós é a curiosidade questionar questionar é a maior habilidade que o ser humano pode ter então eu nunca me dei por satisfeita então eu sempre eu vivo para isso então eu sempre falava nossa né vai eu vou ter que falar alguma coisa que eu faço eu faço tanta coisa né mas assim ó eu faço eu acordo de manhã vamos dizer hoje tá que foi um dia especioso é extraordinário que a minha não acabou já tô de férias do yoga e eu tinha visita em casa então também não pratiquei mas eu não eu não gosto de não fazer nada então eu não fui correr porque nós tava a gente tava com visita e aí eu acordei né aí eu faço eu acordo eu eu tomo minha água morna porque começa já com água morna água morna né de manhã tem gente que toma água morna com limão é eu tomo sem limão tá eu tomo sem limão porque depois eu tomo um shot que tem limão então então fala dos dois tá do shot que eu quero saber tá ótimo né é água morna eu tomo muitos anos eu descobri né que os chineses tomam água morna né eu tomo é quase um litro é duas dois copos de 400 ml de água morna logo que você acorda logo que eu acordo mas qual a relação que tem primeiro que assim eu não sei é é a os dados né de pesquisa de medicina tradicional é científico mas nós os chineses falam que é uma das causas da longevidade para eles é tomar água morna de manhã aí eu já vi vários relatos de médicos integrativos que quando você toma água morna de manhã né você é toda aquela aquele excesso de acidez do estômago de aquelas enzimas que sabe que tão pode estar prejudicando teu estômago teu intestino ali na elas elas também são levadas embora pode ser uma quantidade menor de água não precisa ser saco é eu comecei com 300 ml tá mas hoje eu tomo dois copos que para mim é de boa né de boa tomar e daí eu não como de manhã não tenho hábito de comer eu faço atividade física tudo depois que eu venho tomar o café que não é um café não é comida eu gosto só de beber um um eu faço um e o shot o shot é um limão espremido uma colher de chá de canela em pó uma colher de gengibre em pó uma colher de açafrão em pó uma colher essa franja o dia né nossa eu acho maravilhoso você não gosta eu como não para tomar assim é mas aí você vai colocar no liquidificador né ou no mixer você põe uma canela uma colher de canela uma de gengibre uma de açafrão 30 gotas de própolis eu uso sem água sem álcool imunidade é um shot de imunidade é um irmão espremido uma colher de vinagre de maçã orgânico isso orgânico né e água 200 300 ml de água água bate coloca um pouquinho de pimenta do reino né para sintetizar o açafrão é melhor dentro de você então um pouquinho de pimenta moída e depois da água morna você toma esse shot depois eu tomo esse shot depois um tempinho né daí eu tomo água morna tipo vou correr ou tomar água morna vou para academia tomar água morna vou para yoga e daí volta e faço o shot fica um tempo e vou fazer o meu café que é um café diferente também que eu coloco o tcm cacau níveis de cacau leite de coco em pó é uma mistura lá que eu inventei e que faz super bem é um ritual para mim é sagrado isso né a Mari me anunciou isso fala como que você consegue comer tomar todo dia o mesmo café da manhã cara não sei quantos anos foi cara para mim a minha é o meu momento eureka do dia é esse momento e daí hoje né eu tava pensando no que que eu ia falar aqui então você vai para o hotel vai viajar olha já fui a louca de levar junto teve uma vez que eu fiz a mesa fiquei melhor amiga da das cozinheiras da de uma pousada que eu fui em búzios porque todo dia lá fazer meu café da manhã que a melhor amiga das cozinheiras garçonete porque a gente ficava trocando ideia enquanto eu ficava lá o café e tomava o café e batendo papo com ela e quando você não faz você sente mas agora não agora é de boa você faz sempre exato porque é que nem eu falei você não pode se tornar dependente daqui a partir do momento que você meu você faz uma mochilinha que nem agora eu vou para minas eu vou levar porque eu vou ficar dez dias né eu levo que eu vou para casa minha sogra é tudo bem é meus hábitos e continua mas eu vou passar um cinco dias um hotel ou viajar não vou aí já não vou entrar nessa neura porque daí já vira meio que neura paranoia então eu bebo o café normal tomou café da manhã com o que tiver além disso qual é a prática que você faz para elevar freqüência então hoje enquanto eu tava ali pensando que eu ia falar nas coisas que eu né sobre o tema eu tava lá tomando sol porque vitamina d depois das dez da manhã muito importante eu já tinha feito meu exercício de ativação da carga elétrica do corpo que eu faço exercício de panturrilha de manhã entende então é todo um combo de coisas que eu faço né esse exercício de ativação 150 elevações de panturrilha cedinho porque a panturrilha é o nosso segundo coração gente eu tô já tô desistindo porque tá vendo olha brincadeira ficando antes das nove da manhã né umas oito e meia depois que depois que eu fui tomar o meu café que eu fui para o sol que depois das dez né porque eu quando deu dez horas eu fui para o sol aí eu fiquei até agora de férias também né é na verdade hoje que dia que é quarta não hoje ia ser um dia normal porque a minha yoga acaba nove horas eu ia fazer a mesma coisa né porque tem eu eu assim eu não atendo muitas pessoas por dia eu atendo duas pessoas por dia que é o máximo que eu o meu o meu autocuidado permite tá então eu não eu não priorizo o mesmo atendimento eu priorizo o meu desenvolvimento cuidado né por isso que é tão bom ser meu cliente né porque eu não há tempo de qualidade é eu não ensino nada que eu não pratico já é para mim isso não não ressoa com a minha verdade né então assim então várias coisas eu tava lá escrevendo coisas que eu queria falar aqui e tava escutando a uma frequência a frequência sonora que é uma figura uma frequência vibracional numa mentoria que eu faço parte né que tenha tem várias frequências gratuitas depois se você me permitiu até até posso compartilhar o canal se ele não é o meu o meu professor ele chama Otávio Reis e ele tem um canal de desenvolvimento e tal eu faço parte da mentoria dele já fiz terapia com ele e ele é ele tem ele é mestre em engenharia do som então ele tem uma missão de desenvolver frequências né frequências para tudo então tem um monte de frequência gratuita para a saúde para desbloqueio sempre eu ouço várias frequências a dele não é aquelas musiquinha e tal que a gente verá no Spotify 528 frequência é 923 não a dele aquelas frequências porque trabalha isso é os exotrônicos e os solfejos justa é bem específico por exemplo tem a frequência do cobre né porque a gente eu a gente é importante a gente usar hoje nesse momento né é artefatos de cobre no nosso corpo para por causa de toda a influência eletromagnética que tá acontecendo de baixa frequência no mundo no global falando né não é a nível de país só então a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer né fora atividade física física a gente é não sei nem falar né alimentação anti inflamatória né não tem a ver não é vegano não é vegetariano não é low carb anti-inflamatória entendeu que se resume em que se resume em coisas que não vão inflamar o teu a tua macro biota o intestino não vai quando o teu intestino tá inflamado você não consegue emagrecer você não tem disposição você não tem clareza mental nada não absorve nada de nutrientes no teu corpo então você pode experimentar sabe uma pessoa que tem sobrepeso ela pode experimentar o que for eu não não sou uma expert isso mas eu sei lá eu vou trazer a doutora fabiana exatamente traz ela porque ela vai te dar gasto né tem precisa de umas duas horas também porque ela também gosta de falar então assim é muito legal né a questão da alimentação então são é eu falo que a gente nós temos cinco fortalezas primárias na nossa vida que a gente não pode negligenciar em hipótese alguma fortaleza emocional fortaleza mental fortaleza intelectual fortaleza física fortaleza financeira a gente tem que tá com isso tudo redondo se a gente quiser um dia pensar que a gente tá fazendo alguma coisa espiritual a gente tem que pensar que a gente tem que fortalecer essas cinco esses cinco pilares porque não existe sai espiritual não o espiritual é tudo nós somos seres espirituais estamos estamos num corpo né num corpo é numa matéria orgânica que ele foi desenhado programado para a vida e não para a morte então se a gente tem fortaleza mental fortaleza emocional fortaleza intelectual que é a busca do conhecimento a fortaleza física que é cuidar da sua saúde de forma integrada comida com excelência tudo né aplicando aquela máxima que eu falei no comecinho sem exageros evitar os exageros minimalista primar pela qualidade não pela quantidade então no no físico você precisa trabalhar né a parte da alimentação adequada atividade física sono reparador essas três coisas muito importante né aí quando você tem essas fortalezas redondinhas você pode falar estou tendo uma vida espiritual de dez tô elevando o meu nível consencial porque é sobre isso não é sobre o espiritual é o o nível de consciência que você adquire na tua jornada de vida sim e trabalhar isso né para dar longevidade para o teu corpo você adquirir mais tempo de vida não tem nada mais espiritual que isso esse dia já tava ouvindo mas foi no instagram uma cientista falando da frequência das músicas que se ouvem hoje está diretamente ligada a esse mal humor negatividade às vezes pessoal mas é só uma música é exatamente a música tem relação direta direta você até falou né me fez uma pergunta aqui da arte e da música e aí sobre isso mesmo que eu ia falar né eu eu sou libriana cara então música e tudo que se quer relacionado à arte para mim é nossa é um deleite mas lógico que arte e música não é igual time de futebol cada um tem o seu arte e música são expressões de frequências vibracionais tanto a arte quanto a música então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente a gente entende como boa música e como boa arte né não vou nem entrar na questão da 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 quatrocento da quatro três dois hertz quatrocentos e quarenta hertz porque a maioria das músicas hoje elas são criadas a partir da frequência quatrocentos e quarenta hertz qual relação que tem a quatrocentos e trinta e dois quatrocentos e quarenta e dois lá no na na segunda guerra mundial eles alteraram meia oitava em todas as músicas para desequilibrar o nosso campo então a hoje todas as músicas são feitas a partir de quatrocentos e e ainda se você coloca fora já a frequência base da música já não é a original que é harmônica que é o som universal né ainda você pega e coloca uma letra lá daquele jeito umas batidas né é que cara a frequência da música ela é é fundamental é só você observar aí procurar no Google na internet né os experimentos do Mazuremoto que cara é não tem cara tem gente falar não mas não tem nada a ver que não sei o que os cartesianos da física quântica que a sabe que me dá nos nervos né fala assim nossa mas isso meu o cara ele mediu né a frequência as moléculas de água a partir de frequências de som né então ele colocou foi bem básico né palavras e já deu um efeito gigante agora você imagina misturar arranjo música e não sei o que tudo com baixa frequência frequência que vai te levar né para uma baixa frequência onde a gente é facilmente manipulado controlado alienado anestesiado é isso que estão fazendo com a gente e por isso que a gente precisa dar o grito individualmente porque ninguém pode escolher pelo outro não existe isso né a gente máximo que a gente pode fazer é fazer o convite de você abrir a tua mente ou se permitir de repente olhar por um outro prisma por um outro por um outro ponto de vista mas é fazer exercer escolher pelo outro é impossível você pode fazer por você e eu indico fortemente que você começa a fazer o ano eu acho legal também o teu trabalho não fala porque no seu trabalho é você já faz na verdade você tem várias técnicas né eu não sei que aonde o que você tá fazendo agora qual mas eu eu imagino eu imagino o paciente ou cliente quando te procura chega no estágio x e e depois de um determinado tempo ele evolui e meu o que que eu tava fazendo da minha vida é eu acho que não entra nesse mérito por quê porque eu não existe uma transformação eu não estimulo as pessoas a se culparem eu estimulo as pessoas a se assumirem a responsabilidade não mas ter essa consciência sim tá por isso assim tem uma brincadeira numa leveza de nós agora não assim com o tom de nossa que derrota não sai desse porque não eu não sou o tipo de terapeuta que eu vou ficar receber dinheiro das pessoas para escutar mimimi não entendeu eu sou muito reta e direta e o meu trabalho ele é como eu eu não tenho um embasamento né eu não tenho informação de psicologia né como diz a ju eu não sou psicóloga de formação eu sou de vocação né é porque eu tenho muito muitos muitos aspectos no meu mapa que me favorecem né de compreender o as profundezas do ser humano então isso é uma habilidade que eu tenho uma qualidade e que eu fui desenvolvendo porque toda a minha busca por todas essas técnicas essas métodos e terapias e tal que eu fui atrás foi para o meu desenvolvimento para o meu avanço e nossa aquilo que funciona eu uau eu continuo usando e também é incentivo as pessoas que eu né que eu atendo a usar então o meu é a base do meu entende do meu atendimento do meu do meu trabalho são as leis universais né eu já falei outra vez que eu vim aqui porque que são as leis universais porque elas elas orquestram a vida e tudo que você me falar não importa eu posso te orientar sob a luz das leis universais então o meu trabalho é muito voltado para o autoconhecimento e para a autoconsciência e para o alto poder autoconhecimento para você ter autocontrole da tua vida autoconsciência para você ter autonomia das suas emoções e o alto poder para você saber que a autocura tá na tua mão e aí a partir daí a gente vai desenrolando e cada pessoa que chega eu vou em sentir porque eu tenho muito essa essa habilidade porque eu tenho muita sensibilidade já trabalhei bastante né a parte sensorial paranormal eu trabalho ainda eu desenvolvo todo dia minha paranormalidade porque a época eu quero seu entortar copo explodir vidro não eu eu sei que a paranormalidade é muito importante para o meu avanço consciencial né mas por isso só que isso me favorece também perceber muito energeticamente as pessoas e eu consigo ajudar as pessoas ou apoiar auxiliar né treinar as pessoas não importa da forma que ela chegar para mim sim sim a pessoa vai soa teve uma desilusão amorosa pode ela você pode ajudar posso é a pessoa teve uma doença pode ajudar a posso a pessoa teve uma 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 faliu pode ajudar posso a ela teve uma uma tem uma dívida pode lá posso entender posso porque porque a chave de tudo de toda cura tá na consciência e aí a gente pode entender isso a medida que a gente vai se encontrando né geralmente o meu atendimento são quinzenais são de quinze em quinze dias porque eu dou treinamento para as pessoas fazerem em casa de casa a certeza e aí eu já vou vendo a pessoa como ela se sai entendeu tipo assim tem gente que eu atendo e depois de um mês não não começou a tomar o floral porque geralmente quando é moço quando a coisa é muito emocional e tal eu uso o floral como um auxílio a pessoa não um mês não comprou floral eu falar tá então ela tá gostando né de ficar aí então eu vou passar a bola para frente porque não é o tipo de cliente ou de de pessoas que eu posso ajudar eu não posso ela não quer né porque ninguém ninguém consegue ajudar uma pessoa que não tá afim de receber ajuda né eu não sou o tipo de terapeuta que gosta de receber dinheiro para pessoa chegar lá e mentir para você ou ficar lá te enrolando e não eu quero eu para mim o recebo porque dinheiro é maravilhoso porém contudo da via né a transformação da pessoa me motiva muito mais sim se entende isso porque é uma a minha missão eu tô aqui para ajudar a despertar a humanidade assim como eu despertei sim se entende o anecois é uns principais sinais que você percebe o que a gente vai perceber a partir de agora se observando mais que a nossa frequência está baixa que que o corpo vai mandando olha para nós ele vai de muito cada ser humano é um universo sim né porque a gente vive num um multiverso né cada ser humano universo então vai depender muito de cada pessoa mas pode ser desde um resfriado até um mau humor entende a tua frequência ela baixa quando algum alguns dos seus centros de energia está bloqueado né o chakra bloqueia e aí vai emitindo sinais dependendo do chakra que bloqueia vai ser físico dependendo vai ser em algum lugar do físico por exemplo a minha chácara bloqueou aqui na garganta né tô com chácara o chakra laringe bloqueado é pode me dar uma laringite a voz é que eu posso ficar confusa sem saber tipo para onde eu vou que que eu quero fazer da minha vida porque é o chakra que que rege o nosso propósito de vida entende então tô perdida tô insegura na minha na minha busca da minha missão tem vários sinais então desde um resfriado né Ah você tá com sono demais você tá desmotivado tudo tudo pode ser um sinal de que a sua frequência baixa porque que eu tô te falando isso porque tá tudo interligado pode ser bioquímico claro a tua frequência pode baixar porque tá faltando vitamina no teu corpo sim por exemplo se você vai fazer uma academia você faz uma academia você libera vários neurotransmissores né dopamina endorfina né no teu corpo você vai ficar lá uau né é super animada feliz vai sim com a sensação de ser realizada e tal uma situação x acontece negativa para você uma uma situação desconfortável no trabalho no seu relacionamento e você começa a martelar aquilo na tua mente reviver aquele sentimento aquelas emoções é um combo de emoção sente raiva mágoa ódio e aí você vai liberando adrenalina vai liberando um excesso de cortisol no teu corpo né porque é o os estímulos neuronais que você tá dando para o teu corpo aí para a para gerar esse tipo de hormônio ou neurotransmissores que vão te deixar em alerta e para fugir ou para atacar e aí o excesso de cortisol o excesso de adrenalina vai baixar tua frequência porque aqui você vai ficar ansiosa ou vai ficar deprimida ou vai ficar com síndrome do pânico vai entendeu então não tem é vários fatores mas tudo tá interligado que nem eu falei a gente tá entrelaçado não dá para falar assim que é uma coisa ou é outra tem é muito específico muito depende muito de cada caso agora uma coisa que é certa Gê é que tudo pode ser resolvido com a mudança de hábito mental a mente ela determina tudo começar a desenvolver hábitos positivos na vida é o segredo a gente precisa começar a entender que a nossa vida ela é modelada pelos nossos hábitos que a gente nutre na na nossa mente nas nossas emoções na nossa fala no nosso comportamento porque aquilo que você pensa já era uma emoção aquela emoção vai gerar provavelmente né palavras quando você tá alguma coisa tá desconfortável em você ou você tá com dor de cabeça ou você tá achando que tá doente tá com medo de alguma coisa ou tá uma preocupação você geralmente não tem boas palavras para passar para as pessoas verdade mas atualmente ela pode entender que aquilo não é a verdade que aquela verdade pode se tornar uma verdade que aquilo aquela suposição que ela tá tendo pode se tornar uma verdade se ela ficar martelando aquilo se ela ficar investindo energia naquilo atenção naquilo por um longo tempo entende então assim quando você fala assim nossa minha mente tá maluca eu tô viajando aqui com uma coisa que não é e eu tô expressando porque eu tô sentindo uma sensação ruim porque eu pensei isso e aí eu tratei mal a gê que não tinha nada a ver com o bagulho né e aí eu gerou uma uma ação e quando a pessoa tem essa consciência e percebe isso ok ok e quando ela não tem esse despertar porque realmente né quando ela não tem esse despertar ela ela vai continuar com certeza vai porque assim não tem como eu falar assim para é para você o que o que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem é que tudo tá na mente e que você precisa cultivar né o jardim da tua mente em tá florido porque você a único lugar que você não tem escolha de não estar é na mente e eu posso escolher não tá aqui com você eu posso escolher nem dormir na cama com meu marido essa noite eu posso escolher qualquer coisa agora com a minha mente eu não tenho opção eu tenho que estar com a minha mente se eu tenho que estar com a minha mente 24 horas por dia porque eu não posso tornar é um lugar agradável um lugar bom para se viver porque é lá que eu vivo de verdade é lá que a gente vive sim então o que a gente pode fazer o que que pode ajudar a me tornar a minha mente um lugar agradável contato com a natureza atividade física alimentação 3 litros de água por dia para você começar a abrir espaço em você nas suas moléculas para começar a entender o que que é importante prioritário para você agora força a pessoa que não tá afim não existe porque isso é agressão até violência e ela tem que ir lá no momento desse despertar e desse querer exatamente começar a perceber o seguinte meu do jeito que tá não tá legal não exatamente ela tem que se dar conta e procurar ajuda quando a pessoa te procura olha só quando você te procura para receber ajuda você está oferecendo para ela tá existindo um equilíbrio na troca sim quando ela não te procura e você quer ir lá enfiar na cabeça dela igual ela abaixo você está interferindo no livre-arbítrio dela você não está gerando equilíbrio da lei do dar e receber você está agindo com superioridade entende por isso que para mim né eu não acredito na caridade eu acredito no servir e nem é na etimologia da palavra servir que tem uma etimologia horrível mas o servir que tá a minha a minha meu conceito de servir que é deixar o servir para vir a ser no sentido de viver a minha missão quando a gente vive né quando a gente vive a nossa missão é quando a gente vive pelo servir a gente gera uma troca um equilíbrio perfeito harmônico da lei do dar e receber sim princípio do dar e receber naturalmente natural entendeu mesmo que não seja é que eu vou te dar essa xícara você vai me dar a tua não é dessa forma mas você gera um fluxo dinâmico porque você entra em conexão na frequência da unidade que é a maior frequência que tem quando você tá na frequência da caridade que foi ensinado pelas religiões você entra na frequência do ego que se coloca superior aquele pobre coitado que não tem o que fazer o que gera a expectativa do reconhecimento exatamente o que que acontece quando você se coloca como superior não gera gratidão quando não já é gratidão não gera transformação e assim não adiantou nada a gente só transforma quando a gente é grato e a gente gera frequência alegria na nossa vida porque tudo em nós é movimento e energia nada tá parado a gente precisa fazer movimentos mentais emocionais verbais que gerem frequências elevadas e atitudes que gerem frequências elevadas né então assim eu não tenho nenhum problema em dar entendeu eu sou super generosa e não quero nem saber né eu chego no semáforo tá me pedindo se eu tiver o dor ficar tanto não não quero saber não é caridade eu tô servindo porque eu também aí se ele vai me entregar de volta o que que ele vai fazer com aquilo e nem quero que me tire foto minha fazendo isso não porque eu não me interessa entendeu não quer né como disse jesus não deixa a tua mão direita ou esquerda lá saber o que que a outra mão fez para quê então eu acho que a caridade ela só uma ferramenta do ego para colher louros para se sentir superior porque na verdade tá escondendo uma friaridade que sente no coração porque ninguém chega num lugar para fazer caridade pergunta assim viu qual é o teu talento que que você gosta de fazer que que como é que você chegou nesse lugar aí é como você chegou nesse lugar aí que que te frustrou vamos conversar sobre isso quem sabe você não pode né não tem um talento aí por trás não eu vou dar um copinho uma sopinha para ele e fiz a minha parte cara hipocrisia total para mim até me desculpa as caridosas de plantão que vão assistir o teu o teu podcast mas essa é a minha opinião e é assim que eu vivo né e uma vez uma história uma vez eu tava no na yoga num curso de yoga e a e a minha amiga né eu fui lá repetir que era bife livre eu como para cacete né eu fui lá repetir o meu prato da minha amiga né ela veio discutir e amas e nem amas comigo eu falei ela assim amiga você não tá praticando as teia né que é não roubar né eu falei sério você vai conversar sobre isso comigo né eu não tô roubando de ninguém aí você tá roubando o prato de comida que podia ser do mendigo falei não tô roubando o prato de comida do mendigo né eu tô com que eu tô é usufruindo a minha conquista porque fui eu que conquistei o dinheiro para que tá pagando essa comida e não me impede de ir lá e pagar um almoço para ele repetir dez vezes isso é abundância isso é servir isso é o significado de as teias entendeu e tem muito mais profundo na verdade significado de as teias não roubar não roubar energia não roubar pensamento não roubar emoção não roubar o que é do outro em qualquer nível né porque o yoga é muito profundo nesse e em todas essas né então não dá para a gente falar muito disso sem né parecer superficial mas no resumo da ópera foi isso né então assim não tem é a caridade ela te ela força o teu ego a querer o retorno reconhecimento que nem se falou para mim não faz sentido né então ficar com essa expectativa né não Ana para a gente fechar nossa passa muito rápido o podcast com você passa mesmo e vamos deixar aqui eu sei que você já falou já deu algumas dicas mas é legal a gente sintetizar é para o pessoal que tá assistindo aqui quais os cuidados que nós temos que ter no nosso dia a dia e alguns hábitos novos para a gente melhorar essa elevação dessa frequência que a gente sabe que naturalmente reflete no nosso bom humor na nossa disposição na nossa alegria de viver né dá algumas dicas eu sei que você já falou mas é legal sintetizar aqui para gente então fechar com chave de ouro para resumir né vamos vamos fazer uma como você falou uma síntese né então assim como a gente é entrelaçado a gente tem que pensar em tudo como eu falei a gente tem cinco fortalezas que a gente tem que cuidar né então começando com sem exageros em nada não exagere porque quando você exagera demais por exemplo a eu eu não eu não eu sou eu sou radical naquilo né que nem eu fui radical levar meu café da manhã lá para búzios na pousada foi radicalismo e eu vi que não fazia sentido que não era leve então muito importante né vamos começar com o corpo tá caminhada a atividade física que fizer sentido para você alimentação anti-inflamatória muito importante tomar água pelo menos entendeu 50 ml por quilo 50 ml por quilo aí eu peço 40 quilo vai tomar 50 ml vai peço 100 50 ml por quilo é muito importante né é sono reparador totalmente escuro não tem a televisão no quarto sabe diminua a intensidade luz a noite para você não cansar a tua mente o teu corpo durante a noite porque você dorme com a tv ligada e acorda um bagaço porque será né porque teu atualmente ela capta tudo então são pequenas coisas né fique com vocês tenha momento sozinha de leitura abre um pega um chá uma taça de vinho lê o teu livro muito importante seja homem seja mulher não importa tenha um momento com você se conecta a natureza põe o pé na grama abraça árvore muito importante tá não é assim ó e abraça árvore aquela coisa não é num sentido mesmo de fazer um treinamento de fazer levar a tua frequência fica ali um pouquinho vai para a vida entendeu trabalha muito a questão da auto-análise auto-observação mental é muito importante né a gente desenvolver bons hábitos na mente nas emoções nas palavras palavra é mais fácil de observar do que a mente então quando você não tiver a destreza ou a presença para entender o que é que a tua mente ou para saber o que você tá pensando as loucuras que está passando pela sua mente observa tua fala que você tá falando tá falando muita coisa negativa tá sendo muito pessimista sabe tá sabe tá jogando o truco da desgraça com os outros sabe aquela pessoa já nossa tô com dor no cotovelo nossa nem me fale eu tô com dor daqui no quadril aqui sabe aquela você tá sendo essa não seja sabe a pessoa tô com dor no quadril mas não vou falar cara porque isso aqui vai passar entende então assim tenha essa essa presença né de você entender como que é o teu mecanismo né porque é assim tem muita coisa que a gente pode fazer mas é importante você entender o que vai funcionar para você primeiro não adianta falar mil coisas aqui sendo que a pessoa nem bebe água entendeu respira sabe se você chegar para para mim semana que vem mandar um direct né e fala assim Ana eu comecei a beber um litro a mais de água e eu comecei a marcar no cronômetro dez minutos eu fiquei olhando para uma árvore por uma parede branca de olho aberto só prestando atenção na minha respiração e isso foi um deleite na minha vida eu já vou te aplaudir porque às vezes nem isso você faz entendeu então assim é isso você a gente precisa nesse momento que a gente tá vivendo hoje tá caótico o mundo tá colapsando mesmo gente assim ó ninguém fala não vai achar essas informações em rei em televisão aberta nada disso busca conhecimento vai aonde ninguém tá indo e se informa busca conhecimento onde ninguém tá buscando se informe e conquiste você o teu espaço porque é do mico para o macro é a gente sendo exemplo que a gente vai alcançar né que a gente vai contribuir impactar outras pessoas então a gente nem precisa na verdade assim ó chegar aí para a G e falar G faz isso faz isso faz isso quando eu quebra um padrão negativo tóxico na minha mente que ela também tem eu vou impactar porque eu vou saltar quanticamente eu vou oitavar naquela vou escalar aquela aquela montanha e eu vou impactar positivamente o campo dela então nem necessário é por isso que eu falo é assim nós somos seres energéticos e conectados então se preocupa muito na sua no seu processo porque isso é o que vai dar vai contar mais né então são muitas coisas que a gente pode fazer né eu se você precisar me liga você chama me dá um sinal ele é o meu Instagram livre consciência arroba livre consciência se você for no Instagram você vai ver que lá tem coisas do arco da velha porque eu realmente assim ó eu sou uma buscadora e eu tenho um canal que também chama livre consciência muito legal tem muita coisa muito conteúdo inclusive tem uma série inteira que eu li o livro do sete leis espirituais expliquei de tanto que eu gosto desse livro é então assim é livre consciência arroba livre consciência direto e pode me chamar no direct se tiver alguma dúvida quiser passar em atendimento marcar uma hora tamo aí vamos lá estamos junto porque é o momento 2014 é o momento da gente expandir né 2014 eu falei caraca tô longe né 2024 eu acho que eu falei duas vezes a 2014 não aqui mas tudo bem né não não há não não há tempo em 2024 eu vou expandir momento da gente se conectar a oportunidade e se unir então pratica ó a última dica exerce a tua habilidade de questionar e de intuir confia na tua intuição muito importante observa os sinais do teu corpo e aí daí você vai para frente Ana que dá um podcast inteiro só falando de intuir e de quanto conhecimento é muito legal entrevistar você não sei nem a metade que ele sabe que ele escreve não e eu sei o quanto você é dedicada quando você gosta de estudar a facilidade que você tem explicar isso é muito legal obrigado aqui lida obrigada treino né ele quer desafio para mim na verdade assim eu tenho muito ar no meu mapa então como assim ser didática para mim é um treino que eu estou exercendo agora nessa mas assim foi não tá dando resultado obrigada gratidão de assim de verdade pelo teu carinho pela energia sabe por essa leveza eu sou fã sua que você sabe amo você de paixão e é muito assim é uma honra para mim de verdade sabe saber que é recíproco e saber uma pessoa como você me admira é para mim assim ó de verdade é uma honra então gratidão verdade gratidão trarei mais vezes obrigada recebo venho com prazer tá e gratidão ao teu público as pessoas que seguem você obrigado obrigado mesmo por tá quem ficou até o final e teve paciência para me ouvir né valeu e quem não teve também valeu porque é assim mesmo eu geralmente mando link para algumas pessoas assim que eu sei que gosta desse tema e que já viu outro podcast que você gravou comigo que adorou aí sempre que ela for você vai mandar então já tem uma liga de fãs lá que você que gosta de você vamos fazer uma reunião podcast coletivo aqui ó amei fazer perguntas e respostas Ana obrigada um bom ano abraço para nós para nós todos nós né as pessoas que acreditam no meu trabalho que gostam assistir meu podcast que a gente entre com esse 2024 com frequência elevada é observando nossos pensamentos mudando nossos hábitos cuidando da nossa alimentação levando a vida com mais leveza com mais amor no coração é isso que a gente quer e até o próximo gemeliza podcast tchau gente obrigada